Vamos fazer um box do cartão Maya Coach, a conta internacional do Bradesco e dinheiro lá no último vídeo. Então vamos fazer um box, vamos abrir esse cartão, vamos mostrar pra você, vou desbloquear e falar umas pontos importantes que você precisa saber sobre esse cartão. Fala pessoal, me chamo Juliano Thomas, que você vai aprender como transformar seus gastos em viagens pra você e sua família. E hoje a gente vai fazer um box do cartão Maya Coach do Bradesco, um cartão internacional que eu já fiz um vídeo aqui no canal e pediram lá nos comentários pra fazer um box quando chegar esse cartão. Como tá lá no Bradesco e a gente tem que depositar 100 dólares pra receber o cartão, eu depositei somente 10 dólares. Conforme alguns comentários de seguidores naquele vídeo, depositei 10 dólares, fiz aquela conversão de real pra dólar, fiz o câmbio e eu recebi o cartão em casa com somente 10 dólares. Depois eu vou mostrar na conta o extrato pra você realmente verificar que foi isso mesmo. Então vamos abrir aqui o cartãozinho. Já abri a carta aqui, porque eu queria ver qual era o cartão que tinha chego. Tá? É bem simplesinho, só recebe aqui, deixa eu mostrar pra cá. Só vai receber um agradecimento do Bradesco. A gente vai desenrolar aqui, vem essa parte aqui, fala do Bradesco e do outro lado vem o cartãozinho Maya Coach. Tá? O endereço vai, é o meu endereço ali mesmo. Se quiser mandar um brinde, um recebido grátis, beleza. Então o que tá escrito aqui? Sua conta internacional no app do banco que você já conhece. Aproveite benefícios da conta Bradesco. Benefício, aceita em mais de 200 países e territórios, realiza compras e saques onde tiver, ele vai fazer a conversão automática, você faz o câmbio pra dólar, o país que você tiver faz a conversão automática, é igual a Nômade. A Nômade a gente manda em dólar e faz a conversão, aqui é a mesma coisa. Faça sua gestão pelo app, vou mostrar pra vocês. Tá? Eu vou retirar aqui o cartão. Ó, vai tirar o cartão aqui. Ó, cartãozinho bonitinho, bandeira Visa, tá? E a gente vai lá no aplicativo agora, retirar, habilitar esse cartão. Já vamos aqui pro aplicativo. Então, tô aqui já na minha conta do Bradesco. Tá? Como você vai achar esse Maya Coach? Vai aqui, deixa eu pegar a bolinha. Aqui ó, vai em Mais Serviços. Aqui ó, Maya Coach. Quem nunca entrou, deve tá habilitado aqui. Você vai em Maya Coach, vai aparecer aqui. Primeiro eu vou mostrar o extrato. Ó, o extrato. Eu mandei, única operação que eu tenho, são 10 dólares que eu mandei. Dia 28 de setembro, meu cartão chegou ontem. Teu mais ou menos 20 dias pra chegar o cartão. Beleza? Então, 10 dólares. Não são 100 dólares como tava no banner e na última vez que eu falei lá no primeiro vídeo. E graças aos comentários dos seguidores que foi, foram, que eu mandei 10 dólares pra testar. Beleza? Como é que faz agora? Eu vou desabilitar, quer dizer, vou desbloquear. Já recebi o cartão. Vamos colocar, digite a senha de 4 dígitos, que eu já tinha previamente cadastrado. Cadastrado. E vamos autorizar. Então, tá habilitado meu cartãozinho internato. Não, cartão desbloqueado. E ir pra Maya Coach. Então, onde eu passar até aqui no Brasil, que eu vou fazer um vídeo comparando esse com o Visa, com o Avenue, e também com o AIS, esses três cartões comprando no Brasil pra ver qual é a melhor cotação. Então, em qualquer lugar do mundo, você adiciona o seu, faz o câmbio de real para dólar. E o legal é que aqui o IOF é 1.1, tá? E não é... Diferentemente, quando você for utilizar o cartão de crédito, você vai pagar o IOF, que é 5.58, o juiz que eu vi, mais o spread do cartão de crédito. O Banco Bradesco, pelo menos, é 5% de spread. Então, dá mais de 10%. Então, é muito mais vantajoso você fazer essa conversão primeiro pra poder utilizar. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu quero mostrar pra vocês a configuração da conta. Termos e condições. Um detalhe muito importante, que eu não achei, e até perguntei pro gerente, eles também não souberam informar se tem alguma taxa pra saque. Saque em caixas eletrônicos internacionais, em caixas ATM. Não tenho informações. Então, quem já utilizou, bem, o cartão é novo, né? Mas quem já utilizou esse cartão pra sacar e teve taxa ou não teve taxa, deixa aqui nos comentários pra gente acrescentar mais ao canal. E também, tá? Quem for utilizar. Em janeiro eu tô indo pra Europa, eu vou utilizar esse cartão fazer o teste, tá? Mas até lá, se alguém for utilizando, já coloca aqui. Aqui é o termo de condições do Maya Coach, né? Eu fiquei também no termo, não tem as taxas, não tem nada. E aqui eu fui ver que tá lá nas Ilhas Caimã. Então, essa conta internacional do Bradesco que tá lá nas Ilhas Caimã. Só em termo de curiosidade. É bom dar uma lida aqui no... nos termos, no regulamento. Não é tão grande assim. Lê as partes principais pra você estar antenado. Beleza? Então, é bem simples esse cartãozinho aqui. Bem simples mesmo. Agora, a gente pode fazer a conversão de real para dólar, como é feito aqui. E também, e a conversão de dólar para real. O legal que, se você já está visando alguma viagem internacional, já faz, começa a fazer esse caixa, começa a fazer essa transferência. Não tem um limite. No mínimo, são 10 dólares pra fazer essa transferência. O nome, se eu não me engano, são 500 reais pra mandar. Quem quer guardar um dinheirinho não é investimento. Aqui não dá pra investir lá fora. Como a Nomad. A Nomad, você manda ou pra uma conta de investimento ou pra uma conta corrente. Aqui é a conta corrente. Se fosse conta de investimento, o IOF é 0.38. Tá? Aqui é um valor mais baixo pra investimento. Na Avenue também, a mesma coisa. Tá? Mas aqui é somente conta pra deixar guardado. Você não vai investir. Quem quer deixar um dos dólares guardados, não é aconselhável deixar o dólar parado, mas quem quiser transformar, tirar o seu dinheiro do Brasil, botar lá nos Estados Unidos, né? Que é uma conta internacional. Transformar em dólar já é uma boa pegada. Tá? Mas lembrando que não é um investimento. Então é isso, pessoal. Cartãozinho Myacoat mais uma conta internacional. Ainda não tem custo pra abrir. Ainda. Somente enviando 10 dólares você já ganha esse cartão. E o detalhe que a gente não sabe ainda se tem um custo pra resgatar o dinheiro. Pra tirar o dinheiro pra sacar o dinheiro do caixa eletrônico. E se tiver outras dúvidas sobre alguns cartões internacionais ou cartões do Brasil também, deixe aqui nos comentários pra gente fazer novas análises. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.